A CIDADE NO BRASIL 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 LIBERTAI-ME DO INIMIGO, OH MEU DEUS E PROTEGEI-ME CONTRA OS MEUS PERSEGUIDORES LIBERTAI-ME DOS OBREIROS DA MALDADE DEFENDEI-ME DESES HOMENS SANGUINÁRIOS Eis que ficam espreitando a minha vida Poderosos armam tramas contra mim Mas eu, Senhor, não cometi pecado ou crime Eles investem contra mim sem eu ter culpa Despertai e vim de logo ao meu encontro Minha força é a voz que me dirijo Porque sois o meu refúgio e proteção Deus clemente e compassivo, meu amor Deus virá com seu amor ao meu encontro E hei de ver meus inimigos humilhados Eu, então, hei de cantar vosso poder E de manhã celebrarei vossa bondade Porque fostes para mim o meu abrigo O meu refúgio no dia da aflição Minha força cantarei vossos louvores Porque sois o meu refúgio e proteção Deus clemente e compassivo, meu amor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém 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 Rejeitastes, ó Deus, vosso povo E arrasastes as nossas fileiras Vós esta vez irado, voltai-vos Abalastes, partestes a terra Reparais suas brechas, pois tremem Duramente provastes o povo E um vinho atordoante nos destes Aos fiéis um sinal indicastes E os pusestes a salvo das flechas Sejam livres os vossos amados Vossa mão nos ajude, ouvi-nos Deus falou em seu santo lugar Resultarei repartindo-se quem E o vale em seu santo lugar E o vale em sucó medirei Sobre Edom Sobre Edom eu porei meu calçado Vencerei a nação firisteia Quem me leva a cidade segura E a Edom quem me vai conduzir Se vós, Deus, rejeitais vosso povo E não mais conduzis nossas tropas Dai-nos, Deus, vosso auxílio na angústia Nada vale o socorro dos homens Mas com Deus nós faremos proezas E Ele vai esmagar o opressor Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre, amém Aleluia 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 todos nós somos testemunhas. Portanto, que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza, Deus constituiu o Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. O Senhor ressurgiu realmente, aleluia, e apareceu a Simão, aleluia. Ó Deus, fazei que a pregação do Evangelho por toda a terra realiza o que prometestes ao glorificar o vosso verbo, para que possamos alcançar, vivendo plenamente como filhos e filhas, o que foi anunciado pela vossa palavra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Bendigamos ao Senhor